De notícias, estamos de volta. Mais informações pra vocês. Hoje é 17 de junho de 2020, na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar o link para esta matéria. Dentro desta matéria tem um vídeo, gente. Eu vou tentar passar ele ali pequeno pra ver se não dá problema, tá certo? Pra vocês verem e notarem como o STF está trabalhando de forma partidária. Vocês vão entender já já. É óbvio que as ações do STF não são pela Constituição, nem são pela democracia. Pelo contrário, é obra, o resultado do aparelhamento feito pela esquerda. Ou seja, eles estão trabalhando pela agenda esquerda. Vocês vão entender isso agora. Se inscreve, comenta, compartilha daqui, like maroto, pede suas notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador, tá bom? Na descrição do vídeo tem conta bancária. Gente, não esquece, sino das notificações. Aperta aí, compartilha os nossos vídeos, dá aquela força, tá bom? Ó, o silêncio sepulcral do STF antes aos ataques de petistas contra a instituição. Mostra já o vídeo. Vocês vão ver, gente, que o PT, a esquerda, já tiveram ataques muito mais ofensivos. Ofensivos contra os ministros do STF. E não foi tomada nenhuma ação. Vamos lá? Com a censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a jornalistas, empresários, parlamentares e, inclusive, a um humorista, uma enorme questão vem à tona. Por que o Supremo, tão ofendido com os supostos ataques destes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, calou-se perante as ofensas e ataques proferidos por petistas e outros membros da cúpula esquerdista? Nesta terça-feira, 16, durante os programas Pingos nos Rios da Jovem Pan, inúmeros ataques à Suprema Corte foram relembrados. Como em abril de 2018, quando membros do MST e do Levante Popular da Juventude lançaram balões com tinta vermelha no prédio onde mora a ministra Carmen Lúcia, pois ela havia votado contra o habeas corpus de Lula, que foi preso no dia seguinte. Não bastando o bárbaro ataque, os arruaceiros ainda publicaram as imagens da Bader nas redes sociais, comemorando o ato. E o STF? Piu, calou. Não teve inquérito, não teve nada. José Dirceu, em 2019, atacou o ministro Luiz Fux, chamando-o de charlatão. O outro petista, o Aldidamos, já defendeu o fechamento do STF e afirmou que é necessário redesenhar o poder judiciário e o papel do Supremo. O ex-senador Roberto Requião, forte aliado ao petismo, também já ameaçou o Supremo. Na época, Requião disse que se o STF não soltasse Lula, não iria mais existir. Presta atenção nisso aqui. Pelo fim do Supremo, foi a expressão usada pelo ex-senador, porque, afinal, ministros como Celso de Melli e Alexandre de Moraes não se manifestaram sobre tais atos. Qual seria o motivo do silêncio do Supremo sobre os ataques do PT? Vergonhosa a forma política como a Suprema Corte conduz as suas decisões. Vamos lá, vamos conferir agora. Vamos conferir, eu vou passar pra vocês no tamanho. Eu podia jogar em tela inteira, gente, ali, mas não vou por conta que pode dar um certo problema aí, né? E eu quero que esse vídeo chegue pra vocês, eu não tenho que apagar ele depois, tá certo? Então, vamos ver se vai dar liga aqui, pelo menos. Deixa eu me afastar aqui, espero que vocês virem daí, né? Acho que vai dar. E é curioso como o PT e aliados têm usado as críticas que alguns integrantes do governo Bolsonaro fazem ao Supremo para tentar comprovar a tese esquerdista de que esse governo é autoritário que busca fechar o STF. Um breve esforço de memória, no entanto, nos coloca diante de fatos que mostram quem são os verdadeiros autoritários nessa história. Recordo aqui, inicialmente, o dia 6 de abril de 2018, quando membros do MST e do Levante Popular da Juventude lançaram balões de tinta vermelha no prédio, em Belo Horizonte, onde a ministra Carme Lúcia tem um apartamento. Quem nos assiste por imagens, acompanha aí. Quem nos assiste vê aí a imagem de como ficou o imóvel. A ministra havia votado contra o habeas corpus de Lula, que acabou sendo preso no dia seguinte. Orgulhosas dos seus atos, as duas organizações chegaram a compartilhar as imagens do resultado do vandalismo no Facebook. E não para por aí. Figura sempre presente nas críticas ao STF. Em 2019, numa live com esquerdistas, José Dirceu chamou Luiz Fux, futuro presidente da corte, de charlatão. E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, depois condenados da Lava Jato, perdão, todos os réus da ação penal 470, chamada de Messalão, para ele me assediou, será que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que batava no peito, que nós éramos inocentes, que vamos absorver. Esse é um charlatão, não é? Outro petista, Vadir Damos, defendeu o fechamento do STF. Vamos recordar. Aliado do petismo, o ex-senador Roberto Requião também ameaçou o STF. Solta aí. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo... Ó. E com o fim do Supremo acaba também o Congresso... E aí, Augusto, o que dizer dessas falas todas? Pois é, pois é, pois é, eles não mudaram de ideia, né? Nenhum desses que apareceram agora, nenhum se penitenciou, disse que estava arrependido, não era bem assim. Ou, para usar a expressão de que eles tanto gostam, foi força de expressão. Então, pois bem, e agora? O que que tem a dizer sobre essa turma, o Celso de Mello? Nada. Por que não se manifestou no momento que eles disseram isso? Obviamente não. Então, naquele momento, o Supremo não era o poder indispensável. Isso não é ameaça? A ameaça é feita por quem? Quer dizer, ele agora vê perigos imaginários e não viu esses? Também não viu o Vadir da Luz em outro vídeo, dizendo que, no momento, a expressão do PT tem que estar aliado, tem como aliado, o Gilmar Mendes. Pode ser que no futuro, não sei, mas naquele momento estão trabalhando juntos. Como é que pode trabalhar junto um deputado comunista, abertamente comunista, como o Vadir da Luz? Como é que pode trabalhar com o ministro do Supremo e tratar como aliado? Por acaso, o ministro do Supremo pode ter atividades políticas, como tem o Gilmar Mendes, isso não é ameaça ao Supremo? Então, é o seguinte, os três poderes devem ser harmônicos, trabalhar em harmonia e ser independentes. O Supremo não é maior que nenhum. O Supremo, se todos os poderes são iguais, o Supremo não é mais igual que os outros. Criticar um ministro, a decisão de um ministro, não é desrespeitar a instituição. Desrespeito a instituição é o que se diz nesses vídeos. A instituição e a Constituição. Então, eles se acham o quê? Porque, como os ministros do Supremo só podem ser julgados pelos ministros do Supremo, todos se julgam condenados a perpétua impunidade. Quando não podemos criticar, mas vamos criticar e muito. E muito. Eles são servidores públicos, muito bem pagos, por sinal, que devem cumprir o seu dever. Não são mais iguais que ninguém. E não são melhores que quaisquer outros. O presidente da corte era um advogado medíocre. A serviço do PT sempre. Agora vamos tratá-lo como presidente de uma instituição que não pode ser ofendida, porque isso ameaça o Estado Democrático de Direito. Eles estão pensando que estão lidando com moleques. Estão tratando o povo brasileiro como um bando de idiotas. Nós, democratas mesmo, sabemos que o Supremo deve ficar no seu lugar. Deveria, aliás, estar dirimindo dúvidas relacionadas com a Constituição. E não deliberando sobre tudo. E frequentemente com decisões monocráticas. Então, esses 11 titulares do time da toga, que não serão titulares do dia, o Celso de Belo já estará esquecido na sua cidade, lembrado por quem cruzar com ele na rua. Não tenha dúvida. Esse pessoal é tudo transitório, né? Essa passagem pelo Supremo é transitória. Então, eles são iguais a qualquer outro cidadão brasileiro. Não adianta eles se tratarem como vossa excelência, excelência eminente, não sei o quê. Isso é só aumento ridículo. Eles não vão... Também eles dizem que o Brasil não aceita uma ditadura. Não aceita mesmo. E não vai aceitar a ditadura do judiciário. E não vai aceitar que o Supremo governe o país. Diga, Fiuza. É, vamos lembrar, Vitor, onde estávamos antes da pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos cumprindo uma agenda virtuosa de reconstrução na área econômica, na área de justiça, incluindo a correção daquele arrobo do STF, que foi rasgar uma decisão sua própria de dois anos antes, que permitia a prisão após condenação em segunda instância. E aí o Supremo se reuniu ali rapidinho, porque dois anos nessa história, quem acabou de tomar, pacificar uma decisão na mais alta corte, uma decisão dessa gravidade, se reunir ali, correndo. O que aconteceu entre, acho que foi 2016, 2017, por ali, 2016 e 2019? Foi a prisão do Lula. Foi a única novidade que fez com que o STF voltasse a se reunir e mudasse, e rasgasse a sua decisão com argumentos fajutos. na verdade, o Gilmar Mendes mudou seu voto e foi fundamental para soltar o Lula, para soltar o maior ladrão do país. Então, era nesse ponto da história que o Brasil estava, antes dessa pandemia, que virou o mundo todo de cabeça para baixo, e o Brasil estava caminhando no poder legislativo para modificar, para desfazer essa armadilha do STF, ou seja, para voltar a permitir a prisão após condenação em segunda instância, devolvendo o Lula para o xadrez, enfim, devolvendo as coisas para os seus lugares. Então, era nesse ponto que o país estava quando a pandemia virou tudo de cabeça para baixo, e o que eles estão fazendo hoje, o canto do cisne aí, é tentar ver, enquanto as coisas não se reorganizam, se eles podem surfar um pouco mais nessas bravatas que eles têm tentado, desde lá de trás, desde bem lá atrás. A gente citou aqui a questão do ataque lá ao prédio da Camiluza, para o MST, não sei o quê, naquele momento o país teve, aquilo sim foi um ato antidemocrático, que, como disse o Augusto, eles não criticam, mas naquele momento o Brasil teve, um dia antes, uma das maiores manifestações de rua da sua história, pacíficas, para que o Supremo Tribunal Federal não se atrevesse a dar um habeas corpus absurdo para o maior ladrão do país. Esse tipo de voz, esse tipo de poder, que é o povo na rua, eles entendem e eles temem. O que eles não temem e eles adoram é a roubo, do lado contrário, é a provocação, é isso que eles rezam para ter, porque eles podem se fazer de vítima. Então, nós interrompemos a história por causa da pandemia no momento de depuração e eles sabem que a força está com, a principal força está com o poder executivo, como sempre é, o poder executivo sempre lidera as grandes transformações no país. O Congresso Legislativo houve o povo, é, digamos, mais maleável as vontades do povo e o STF, que deveria ser a distância máxima da verdade e da justiça, ele foi moldado tragicamente pelo grupo do Lula para ser uma corte chavista sancionando uma ditadura branca que era o que o Brasil ia se tornar nas mãos do PT, exatamente como aconteceu na Venezuela. Então, esse STF que quer ser uma corte chavista que viu na pandemia uma última chance de desestabilizar porque sabe que a força democrática está no povo que elegeu o chefe do poder executivo e que se não for derrubado por eles, que é o que eles querem, vai retomar essa mesma agenda de depuração e aí eles realmente vão para a lata de lixo da história. Bom, está aí, gente, eu acho que não tem muito o que falar, está bem explicado, vocês viram aí os vídeos, vocês viram a... deixa eu só tirar aqui, vocês viram aí como os petistas se comportaram. eu achei legal que quando eu falo eu vi muita gente escrevendo aí tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, STF, tem que ir para cima, não sei o que, tal, tal. Aí eu pergunto para os mesmos que criticaram, será que você tem consciência para avaliar o que os bolsonaristas, vamos usar esse termo, têm pedido e a forma que a esquerda tem agido? nós só tivemos até agora aquele ato do... do foguete que foi solto, em direção ao Ministério das Esplanadas. Mas, esses dias atrás nós tivemos um camarada da esquerda jogando tinta vermelha lá na rampa do Planalto. A pergunta é, na Esplanada foi crime, no Planalto é liberdade de expressão. Então, é dois pesos, duas medidas. E ele falou, olha uma coisa que é verdade, o PT aparelhou o nosso Supremo Tribunal Federal para se transformar no Supremo Chavista. Por que que o Maduro ainda permanece brigando ali com o Juan Guaidó sobre a questão da presidência? Simples, gente. Pelo único fato da Suprema Corte de lá estarem ligadas diretamente com o chavismo. pouco tempo atrás ele trocou promotores, procuradores, um monte de coisa lá, colocou pessoas que são ligadas a ele. E o PT aplaudiu, abraçou. Por que é uma ditadura branca? Por que? Porque o cara se reelege 200 vezes, não sai do poder. Era uma coisa que eles queriam fazer aqui no Brasil, não conseguiram. Não fizeram no começo, porque ainda precisavam... Por que Lula não permaneceu aqui depois? Inclusive foi até ventilado para aprovar uma reeleição para terceiro mandato. E aí o Lula não aceitou. Por que? Porque naquele momento ele sabia que não passava. Ele precisava primeiro preparar o sistema para que o sistema ficasse do jeito que ele queria para depois empurrar a goela abaixo aos brasileiros. Então está aí, gente. Nós vimos aí vídeos, falas de... Isso são algumas. Ainda faltou ali do tal de Valdir, que era do PT, que é Valdir do PT, que ele bate na mesa e fala em fechar o Supremo e coisa e tal. Faltou da Joyce, faltou do Frota. As que não estão sendo levadas aí, né? Para o... Como se diz assim? Para o inquérito da censura. Então está aí. Avaliem, pensem direitinho. Vamos ver. Tá? Eu ainda vou olhar... Não sei se vai dar tempo de trazer ainda hoje o resultado sobre a votação do inquérito da censura. Mas vamos lá. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui.